A ilha de Vancouver abriga um dos ecossistemas mais diversos do planeta. Montanhas cobertas de neve, florestas antigas, oceanos cheios de nutrientes e um emaranhado de rios e riachos suportando a vida selvagem como em nenhum outro lugar. Uma criatura, porém, se destaca de todas as outras. É o salmão prateado. Praticamente todas as criaturas daqui dependem da existência dele. Quando o verão está para terminar, a ilha se prepara para a invasão de salmões. Um espetáculo que alimenta os rios de vida da região. Ilhas Selvagens Ilha de Vancouver Rios de Vida Abraçando a costa leste do Canadá, a ilha de Vancouver se estende em aproximadamente 450 quilômetros, com sede e largura. É a maior ilha da costa oeste da América do Norte. Enquanto as geleiras alimentam algumas das maiores quedas d'água do Canadá, uma interminável rede de rios e riachos fornece o habitat ideal para uma das espécies de peixes mais importantes do planeta. Todos os anos, meio bilhão de salmões deixam o mar para voltar ao seu local de desova nos rios da América do Norte. A ilha de Vancouver é o destino de milhões desses peixes determinados. Em sua espetacular jornada, os salmões enfrentam uma interminável variedade de desafios e obstáculos. Nem todos conseguem chegar em casa e formar a próxima geração. Acredita-se que os salmões destes riachos alimentem mais formas de vida do que qualquer outra criatura do planeta. Estamos no fim do verão, nas margens da ilha de Vancouver, e a temperatura já começa a cair. Os ursos pretos precisam estocar alimentos para o inverno. Existem mais de 10 mil deles nesta ilha, e todos começam a pressentir a chegada do alimento rico em calorias. Mas ainda precisarão de um pouco de paciência. Pelo menos, por enquanto. Milhões de salmões viajam para a parte norte da ilha, no Estreito de Johnston, depois de terem passado cinco anos nas águas do Oceano Pacífico. Esta é a primeira etapa da sua jornada de teste. E embora os ursos pretos estejam mais para o interior, outro predador está louco para cumprimentá-los. Os leões marinhos de Steller são os maiores de sua espécie. Eles receberam esse nome em homenagem ao naturalista George Wilhelm Steller, o primeiro a falar sobre eles em 1742. Esses animais podem chegar a medir três metros e pesar mais de uma tonelada. Ao contrário dos verdadeiros leões marinhos rastejantes, estes podem andar sobre as quatro nadadeiras. Os leões marinhos têm também orelhas visíveis e frequentemente emitem mais sons do que seus homólogos. Como um bando de velhos rabugentos, os machos brigam constantemente pelas melhores posições nas rochas costeiras. Os leões marinhos de Steller precisam comer o equivalente a 6% do seu peso todos os dias. Logo a fome aperta e está na hora de encontrar os peixes. Os leões marinhos podem parecer pesados em terra, mas debaixo d'água tornam-se aerodinâmicos e elegantes. Atingindo velocidades acima de 30 km por hora, eles fazem curvas fechadas para agarrar suas presas. As vítimas são capturadas, sacudidas e dilaceradas em pedaços mais fáceis de serem engolidos. Embora muitos salmões morram nesta primeira tentativa de retorno ao lar, há um gigante que eles não precisam temer. As baleias jubarte podem atingir 16 metros de comprimento e pesar mais de 36 toneladas. Elas são o quinto maior animal do planeta. Por sorte, os salmões não estão no seu cardápio. A enorme constituição das jubartes é mantida através de pequenos peixes de cardume como o arenque e de pequenos crustáceos parecidos com camarões, os crios. Essas baleias desdentadas usam um conjunto de cerdas chamadas barbas de baleia para filtrar os alimentos da água. Assim como os salmões, as baleias estão prestes a embarcar em uma grande jornada. Elas passam o inverno inteiro nas águas mais quentes do sul do México e do Havaí, a cerca de 5 mil quilômetros de distância. É lá que se reproduzem antes de retornar às águas ricas em alimentos da ilha de Vancouver levando seus filhotes. Mas existe uma baleia que nunca sai da região e este predador pode gostar de salmões. As baleias assassinas pesam até 9 toneladas e nadam no litoral da ilha em grupos de até 30 indivíduos. Ao contrário das jubarte, elas têm mais de 20 pares de dentes cônicos e entrelaçados. Também conhecidas como orcas em homenagem ao deus romano do submundo, orcos, elas caçam em bandos e são frequentemente chamadas de lobos do mar. Este grupo, porém, não representa nenhuma ameaça aos salmões. Estas assassinas caçam mamíferos. Enquanto as orcas do local comem apenas peixes, este grupo de visitantes prefere presas maiores, como os leões marinhos. Enquanto os cardumes de salmão começam seu retorno à ilha de Vancouver, outra criatura se prepara para sair. No Parque Istisuki, extremo sul da ilha, milhares de urubus de cabeça vermelha se reúnem para um espetáculo singular. Eles são mestres em voos altos. Os cabeças vermelhas têm seus filhotes em todas as partes da ilha, mas no inverno seguem para o sul, para a América Continental. Quando alcançam o ar mais fresco, eles se agrupam em grandes bandos ou chaleiras e aguardam as melhores condições para atravessar o oceano. Os cabeças vermelhas não são bons pilotos, por isso utilizam os ventos e as correntes térmicas para permanecer no ar. Esse eficiente método de voo precisa de apenas uma pequena fração de energia a mais do que quando eles estão parados. Como todos os urubus, estes também têm excelente visão. Mas esta espécie, em particular, também tem um faro extraordinário. A parte do cérebro que controla esse sentido é três vezes maior nesta espécie do que em outras espécies de urubus. Os cabeças vermelhas também não têm septo nasal, a parede que separa as narinas. Isso permite maior passagem de ar, sendo possível assim a detecção de animais em decomposição. A carniça compõe a maior parte da sua dieta. Eles não têm os bicos afiados e as garras para matar, como as outras aves de rapina. E seus pés parecem mais com os de galinhas. Acredita-se que os ácidos do estômago dessas aves tenham um papel importante para impedir a propagação de doenças. Até mesmo a bactéria antraz morre após ser consumida. Apesar de comer em carniça, eles são os animais mais higiênicos por aqui. O costume de cicatar e uma cabeça desprovida de penas os mantém livres de quase todos os micróbios e germes. Além de secar e aquecer o corpo, ficar com as asas abertas ao sol ajuda também a deixá-los livres de bactérias. De barriga cheia e asas aquecidas, é hora de se juntar novamente ao bando para a jornada em direção ao sul. 100 quilômetros para o norte, seguindo o rio Englishman, um animal está ocupado armazenando alimentos para o inverno. Os castores são os animais roedores da América do Norte e podem chegar a medir um metro. Eles passam a maior parte do tempo construindo represas nas partes onde o riacho é mais forte. Os rios acabam transbordando, formando enormes poças. Assim, os castores podem permanecer na água e alcançar suas árvores favoritas sem ter de se deslocar por terra. Os castores só comem a casca interna de árvores e de arbustos, mas roem troncos enormes para criar uma represa. Os dentes da frente nunca param de crescer e essa mastigação constante os impede de ficar muito longos. As poças dos castores são muito importantes para o salmão prateado. Estas águas calmas contêm nutrientes que foram trazidos pelo riacho. Isso cria um perfeito habitat para os invertebrados aquáticos, que, por sua vez, fornecem aos peixes oportunidades de alimentação não encontradas nas partes agitadas dos riachos. Estes jovens salmões nasceram há seis meses, no último período de desova. Pelo menos durante o próximo ano, eles ficarão nestes berçários de água doce até crescerem o suficiente para ir ao mar. Mais ou menos aos três anos de idade, eles retornarão a este mesmo local para procriar. Descendo mais em direção ao oceano, muitos rios são rápidos demais para serem represados. Um trecho de montanhas percorrendo toda a extensão da ilha dá origem a algumas das cachoeiras mais espetaculares do Canadá. Música Cardumes de salmão conseguiram chegar ao interior. Usando seu olfato extraordinário, eles chegaram ao rio de água doce no qual nasceram. Os salmões conseguem sentir o cheiro de uma única gota do local com quase 10 milhões de litros de água no mar. Mas os salmões ainda não estão em casa. Eles param e se preparam para o obstáculo que está à frente. Estes salmões nasceram para retornar ao seu local de nascimento. E nada além da morte os deterá. Apressando-se em direção à queda d'água, eles se lançam no ar. Sobre a espuma branca, a água é comprimida de volta à superfície. Os salmões se valem da elevação hidráulica para impulsionar seus saltos. Dificilmente os primeiros saltos são bem-sucedidos. Mas desistir não é uma opção. A persistência acaba recompensando. Tais esforços atléticos são conseguidos com a energia armazenada. Os salmões pararam de comer e beber assim que entraram nos rios de água doce, há vários dias. Para alguns deles, a jornada para casa já começou a cobrar o seu preço. Parar um pouco para recobrar o fôlego pode ser um grave erro. Principalmente em território de ursos pretos. A ilha de Vancouver tem a maior população de ursos pretos do mundo. Estes são mais escuros que os ursos do continente. E ligeiramente maiores, pesando até 275 quilos. Embora quase sempre vegetariano, alimentando-se de frutas e vegetais em boa parte do ano, este é o maior predador da ilha. A corrida anual do salmão fornece uma enorme fonte de alimentos para muitos ursos. O cérebro, os ovos, a pele e os músculos traseiros contêm altos níveis de gordura. E é especificamente nestas áreas que os ursos se concentram. Eles podem comer até 15 salmões em um dia. As garras de 4 centímetros e os dentes capazes de triturar a carne não são as únicas qualidades que põem o urso preto no topo da cadeia alimentar. Eles conseguem escalar árvores com facilidade, correr acima de 55 quilômetros por hora e nadar longas distâncias. Para completar, o olfato desses ursos é sete vezes mais apurado do que o de um cão de caça. Apesar de todos esses atributos, capturar salmões nestas águas profundas é mais difícil do que se pensa. Mais à frente, o nível das águas é muito baixo para os salmões continuarem sua jornada para casa. Enquanto as chuvas de outono não chegam, eles terão que aguardar. Assim como os ursos da ilha. Os ursos pretos têm um papel vital no ecossistema da ilha de Vancouver. Nem todos os salmões são comidos depois de levados para a floresta. E isso tem um efeito significativo para o terreno local. Quando os peixes apodrecem, nitrogênio, fósforo e outros nutrientes são absorvidos pela vegetação adjacente. Até 70% do nitrogênio em algumas áreas vem diretamente dos peixes. As árvores que nascem perto dos rios de salmões crescem três vezes mais rápido do que as que nascem fora dessas áreas. Aqui, o abeto cítica leva 86 anos para chegar a 50 centímetros de espessura, em vez dos 300 anos habituais. A ilha de Vancouver abriga o maior desses abetos do Canadá e possivelmente do mundo. Alguns atingem 95 metros, mais altos do que um prédio de 30 andares. As mudas de cítica, no entanto, sentem dificuldades para crescer. Musgos densos e plantas menores cobrem o chão da floresta, prejudicando a formação de suas raízes. Mas muitas delas recebem ajuda. As árvores caídas beneficiam as mudas por vários anos, agindo como cuidadoras. As sementes que caem sobre essas gigantes já recebem uma força para começar, bem como uma área livre para germinar e se desenvolver. Aqui, mais de 90% das mudas de cítica começaram desse jeito. Os fungos também se alimentam das árvores em decomposição e fazem sua parte na reciclagem dos nutrientes. Esta lesma banana do Pacífico é a segunda maior lesma do mundo e pode chegar a medir 25 centímetros. Ela gosta de cogumelos e espalha as sementes e esporos enquanto come. Após isso, espere um fertilizante rico em nitrogênio. Provavelmente, o cedro vermelho ocidental seja a árvore mais importante de toda a ilha. Este gigante em particular tem 18 metros de diâmetro e quase 60 de altura. É a maior árvore do Canadá e o maior cedro vermelho do mundo. Estima-se que ele tenha 2.500 anos, sendo um dos seres vivos mais velhos do planeta. O cedro vermelho tem uma resistência natural à deterioração e aos danos causados por insetos. Durante milhares de anos, foi a madeira escolhida pelos primeiros colonos da ilha. Esta canoa de guerreiros semi-terminada ainda contém as marcas gravadas antes de ter sido abandonada há vários séculos. Naquela época, as pessoas viviam fora da ilha e tinham uma profunda conexão espiritual com todos os seres viventes. Especialmente com os salmões da ilha e com os imensos cedros. Tótens esculpidos em cedro preservam histórias de encontros, aventuras e realizações dos vários clãs. O povo Namgis vive na costa nordeste da ilha há milênios. A cultura antiga é mantida viva através da história contada e das cerimônias. Seus ancestrais dependiam do salmão da ilha para sobreviver. Até hoje, o peixe é reverenciado, assim como os rios em volta. Dizem que há muito tempo, quando o mundo era jovem, um homem recebeu a visita de um ser espiritual. O espírito quis saber se ele gostaria de ser uma montanha. O homem rejeitou, porque com o tempo as montanhas acabam desmoronando. Então, o espírito perguntou se ele gostaria de ser um cedro. O homem recusou também, porque as árvores quebram, caem e apodrecem. Perguntou se gostaria de ser uma pedra. A resposta também foi negativa. As pedras se quebram, se desfazem. Finalmente, quando perguntado se queria ser um rio, o homem respondeu que sim. Então, o espírito empurrou o homem para baixo, dizendo, você será um rio enquanto existirem dias no mundo. E será cheio de salmões para que os seus descendentes nunca passem fome. Esse rio tornou-se a maior ilha de Vancouver e, posteriormente, ganhou o nome de Namgis. Atualmente, ele é conhecido por Rio Nimpkish. Antes de chegar ao mar, a rede fluvial da ilha é alimentada por mais de 2 mil lagos. O lago Nitinat fica tão perto da costa que contém basicamente água salgada. O lago Haley fica mais no interior e recebe água doce das montanhas que estão em volta. Nestes aclives, uma criatura aproveita ao máximo o sol do outono antes de hibernar no inverno. As marmotas são os maiores membros da família dos esquilos. Elas têm o tamanho de um gato doméstico e pesam cerca de 5 quilos. As marmotas da ilha de Vancouver são as mais raras do mundo. A certa altura, seus números caíram para apenas 25, mas agora estão se recuperando lentamente. As colônias familiares são compostas por cerca de 6 membros e nesta época do ano estão coletando o que resta de comida. Girar a cauda é uma maneira visual de manter contato com o resto do grupo enquanto estão em movimento. Uma saudação com o nariz é a maneira de a marmota dizer olá. Cheirar a face do visitante ajuda a identificar quem é quem entre os vizinhos. A maioria das marmotas vive acima de mil metros, onde prados alpinos abertos fornecem uma variedade de ervas e plantas. Os tremoços são seu favorito em particular. Nos próximos dias, as marmotas hibernarão nas tocas para evitar o frio do inverno. Elas terão perdido um terço do peso quando ressurgirem em abril. Mas nem todos os membros da família são com fome. Tomar sol sobre as pedras ajuda a esfriar e regular a temperatura corporal das marmotas. Os pontos elevados de vantagem também fornecem uma torre de observação para avistar predadores. Um assovio agudo alerta toda a família para o perigo. Outras colônias transmitem o aviso, criando um eco por todo o vale. A ave voando em círculos poderia ser uma águia real e representar uma ameaça. Mas este predador em especial está em busca de uma refeição diferente. A águia careca é a ave mais conhecida da América do Norte. Ela tem uma abertura de asas de mais de 2 metros e pode pesar até 5 quilos. Apesar do nome, ela não é careca e ao contrário da águia real não é classificada como águia de verdade uma vez que suas pernas não são totalmente emplumadas. No entanto, é a única águia exclusiva da América do Norte e o único membro da família das águias marinhas que habitam toda esta faixa. As águias carecas são especialistas em pescar. Os peixes compõem 90% da sua dieta e os salmões são de importância vital. Esta águia em particular não está em busca de comida nos rios e lagos. Pescar requer muita energia e acredita-se que apenas uma a cada oito missões seja bem-sucedida. Arfá ajuda a regular a temperatura do corpo. Após recuperar o fôlego, a águia se movimenta. ela esconde o seu achado dos outros predadores, um comportamento chamado de manto. Os salmões mortos ou rejeitados compõem a maior parte da dieta da águia careca. essa ave não é muito exigente e os restos deixados pelo urso preto são bem-vindos. Os nutrientes que o salmão traz para a ilha em sua jornada para casa foram originados em boa parte no mar. A ilha de Vancouver possui algumas das margens mais ricas em alimentos do planeta e são o lar de inumeráveis criaturas marinhas. Esta zona entre marés é um paraíso colorido de águas geladas capaz de deixar envergonhados muitos recifes tropicais. No verão, as flores riquíssimas de plâncton dão às criaturas aquáticas um enorme impulso de esteroides. Durante o inverno, a temperatura da água cai até 5 graus centígrados o que faz com que o oxigênio e os nutrientes do oceano subam até a superfície e sejam levados até as margens. as cracas varrem o plâncton com seus pés em forma de leque. Os vermes espanadores de pó agitam seus tentáculos pegajosos aprisionando detritos comestíveis como a teia de uma aranha. A estrela do mar daqui cresce até um tamanho enorme. Algumas, como a estrela girassol, alcançam um metro de diâmetro. Esses gigantes podem ter até 26 braços e até 15 mil pés ambulacrários. Podem se locomover mais de um metro por minuto. Muitas criaturas das marés têm um perfil discreto. Frequentemente a camuflagem é a chave para a sobrevivência. Para um caranguejo, quebrar a armadura é uma decisão perigosa. A zona entre marés é patrulhada por um monstro. E os crustáceos estão sempre no seu cardápio. O polvo gigante do Pacífico é o maior do mundo. Ele pode ter uma extensão de braços superior a 9 metros e pesar mais de 250 quilos. Peixes, tubarões e até pássaros são às vezes devorados. Predadores à parte, a zona entre marés pode ser um dos habitats mais violentos. As marés altas trazem águas agitadas capazes de esmagar qualquer coisa que não estiver presa nas rochas. As marés baixas podem expor plantas e animais ao sol quente, à água doce e ao ar desidratante. em certo local, até a água fervente saturada com enxofre é jogada nessa mistura. No lado oeste da ilha, uma das margens do Parque Provincial Maquina guarda evidências de um passado vulcânico. A nascente de água fervente borbulha do fundo da terra. Desce em cascata ao longo de uma série de piscinas naturais antes de finalmente entrar no mar. Esta parte da costa fica em uma falha na crosta terrestre. Uma enorme fenda que viaja profundamente sobre a superfície. Essa água não vê a luz do dia há centenas de anos. Viajou mais de 5 quilômetros em direção ao centro da terra e voltou. Em sua lenta jornada pelas camadas rochosas, a água é aquecida geotermicamente a mais de 100 graus centígridos. antes que a pressão a empurre de volta para a superfície. A água ressurge com aproximadamente 50 graus, tendo absorvido altas concentrações de minerais. enquanto a água fervente e burbulha ao nível do mar, 2 mil metros acima, o gelo é um elemento constante durante o ano inteiro em várias montanhas da ilha. Juntamente com o vulcanismo e a colisão de placas tectônicas, a glaciação também desempenhou um papel importante na formação da região. Há cerca de 10 mil anos, o vale Comox estava enterrado sob uma camada de gelo com mais de um quilômetro de espessura. Enquanto se movia, a geleira esculpia vales no terreno abaixo. O clima acabou esquentando e as camadas de gelo derreteram. A maioria pelo menos. A geleira do Comox ainda paira sobre o vale. É a maior geleira da ilha de Vancouver e é um outro lembrete do passado traumático da região. Um subproduto vulcânico teve um efeito magnético na população humana. Atraiu pessoas da Austrália, Califórnia e praticamente de todas as partes do mundo. Em 1864, descobriram ouro nos rios da ilha e os garimpeiros se apressaram para chegar até aqui. Alguns córregos renderam até 125 quilos de ouro em um ano. Cerca de 5 milhões de libras em valores recentes. Quando encontrou o metal precioso em um determinado riacho, o caçador John Drinkwater montou uma vasta operação de garimpo. Os leitos secos do rio renderam uma quantidade enorme de metais preciosos. Joe logo ficou rico. Mas ao longo do vale, Joe também descobriu a cachoeira mais alta do Canadá. A 440 metros, a Della Falls é oito vezes mais alta do que o Niágara. Joe acabou vendendo suas áreas de mineração, mas ainda hoje seu nome permanece em Drinkwater Creek. assim como o da sua esposa. Della. É início de outubro e muitos córregos da ilha de Vancouver secaram até restarem somente algumas gotas. as chuvas de outono estão atrasadas e a recente seca impediu que o salmão subisse o rio para alcançar seus locais de desova. Mas parece que há mudança no ar. até mesmo os ursos pretos que esperam pacientemente há várias semanas percebem. Logo, os rios estão em pleno fluxo. Os salmões se movimentam se movimentam e os ursos também. e os rios Os ursos pretos podem matar até metade dos salmões nesses córregos menores. Cada um deles pode consumir até 20 mil calorias por dia durante o estoque para o inverno. Apesar do dilúvio, os rios permanecem relativamente claros e livres de detritos. As raízes das árvores na floresta circundante retém o solo, que filtra água antes de entrar nos riachos. Esses rios contêm algumas das águas mais puras do mundo. Os salmões que conseguiram evitar os ursos e chegar à parte alta do rio têm um desafio final pela frente. Os machos nesta fase geralmente são magros, com mandíbulas enganchadas, costas corpundas e barbatanas rasgadas pelas lutas. Muitas fêmeas exibem grandes manchas brancas de pele machucada e doente. Felizmente, a missão deles está quase no fim. As fêmeas disputam posição acima dos melhores lugares para pôr seus ovos. Os machos se alinham atrás, lutando contra os concorrentes. Finalmente, a fêmea escolhe seu momento e põe um lote de ovos. O macho se apresenta rapidamente para fertilizá-los. O salmão fêmea deposita cerca de 3 mil ovos em uma série de ninhos. Cada um é coberto por cascalho para proteção contra predadores e para impedir que os ovos se afastem. Mas antes mesmo de eclodirem, a batalha do salmão pela sobrevivência já começa. As gaivotas de Bering remam com os pés ao longo das áreas de desova recém-criadas. Ovos desalojados são uma iguaria rica em proteínas. Os pássaros mergulhadores geralmente comem larvas de insetos aquáticos que buscam no fundo do rio. Nesta época do ano, eles capitalizam a desova do salmão. No entanto, certas colheitas geralmente são grandes demais para serem engolidas. Somente 10% dos ovos dos salmões eclodem com sucesso. Para cada mil ovos colocados, apenas 4 farão sua jornada de ida e volta para o oceano. Estes salmões adultos são os sobreviventes finais. O trabalho deles está feito. Eles já passaram o bastão para a próxima geração. E esse ato final marca o fim de sua vida. Os salmões do Pacífico morrem assim que desovam. Entre o cansaço e os efeitos da mudança da água salgada para a doce, eles respiram pela última vez nos mesmos riachos onde começaram suas vidas. Seus corpos em decomposição liberam nutrientes que alimentarão a cadeia alimentar aquática. Por sua vez, isso irá nutrir a próxima geração de salmões nos rios da vida da ilha de Vancouver. A ilha de Vancouver é uma região selvagem diversificada. Linhas costeiras, florestas e picos montanhosos abrigam uma série de criaturas. E uma rede única de rios e riachos carrega o combustível para muitas formas de vida. Um peixe desempenha um papel fundamental na manutenção do ecossistema da região. A ilha de Vancouver conta com seu salmão. E essa criatura notável depende da ilha também, ao longo de toda a sua vida. E essa criatura notável é um papel fundamental na manutenção do ecossistema do ecossistema do ecossistema do ecossistema do ecossistema do ecossistema do ecossistema. E essa criatura não vai ser usado um papel fundamental na manutenção do ecossistema 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 do acoletório. Obrigado.